Não dá nem pra chegar na tua cabeça Ah, é assim absurdo, ele vai acabar caindo, Rafael Ai meu Deus do céu Vem aqui, vem Deixa eu no vaco Vem, vem Vem, vem Ei o papai Vem, que papai Que que? É uma maçã É uma maçã Aqui o aqui E aí O que você está falando, Mãe? 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 Você quer chamar? Você tinha esquecido até do bicho ali. Eu não tinha esquecido, eu estava comendo aqui, o bicho tem que ver. Ele ia virar o copo. Não, eu vou botar a maçã na boca não, cara. A maçã vai botar aonde, se não for na boca? É, eu vou botar a maçã para a minha pancaria, se não for na boca, né? Tira? Ele quer comer maçã? Paca, você quer que corta ou deixa assim? É melhor dar stop, né? Pau, ela já está filmando, é mesmo o Denise. O que eu tenho aqui? O que você está falando, Mãe? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? É lindo. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui de fazer tachanica! Eu tenho aqui de para pegar o teste. Nata, que eu tenho aqui! Tá aqui, Marinha? Tá bom, né? Aqui, ó Dá um close Mais close Eita Ó Ó o dedinho Dedinho, 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 dedinho Apareceu, apareceu Olha que bonitinho Que bonitinho